A gente entrou no mercado agora há pouco, mas já trabalha no mercado de recuperação há mais de 20 anos. Com a ajuda do Fábio, graças a Deus, a gente conseguiu montar a loja agora. A gente estava com loja física, através de loja lucrativa, através do instalador profissional, a gente aprendeu muita coisa, graças a Deus. A gente está colocando em prática isso, em aprendizagem, por fato, para seguir a ilha há muito tempo já nas redes sociais. Quando eu fui agora no final do ano passado, em 2023, eu comprei os cursos de loja lucrativa e do instalador profissional. Isso me deu um transo muito grande para que eu realmente criasse coragem de sair daqui do comodismo e encarasse a realidade de colocar espaço físico da loja. Hoje a gente trabalha na parte de venda de peças e insumos e instalação. A linha branca também a gente trabalha. E o curso, falando do curso, cara, é de grande aprendizado. Não tem igual, porque ele te norteia para que você possa fazer a coisa da maneira séria. Aquela coisa que você não pare, se estagne e sempre tenha aquele pensamento de crescimento. Tanto no loja educativa quanto no trabalho profissional. Onde no trabalho profissional, eu tive uma grande importância foi a gente saber classificar o meu trabalho, saber administrar o meu tempo. Então, para mim, foi de suma importância toda a vida do fato. Como se diz, a gente tem muito tempo de prática, mas a gente precisava desse tipo de apoio para a gente ter realmente um norte, uma direção e se fixar na vida também. Para a gente conseguir manter o nosso padrão de trabalho, a gente se valorizar, a gente entender uma qualidade superior aos nossos clientes, também saber administrar o nosso negócio.